Salve família, meu nome é Leandro e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória Até chegar aqui, nesse carro que é um sonho realizado Na verdade, na verdade mesmo, eu comecei com um consórcio com 15 anos 15 anos eu pagava o consórcio de uma titãzinha, peguei a motinha, fiquei um tempo com ela Troquei numa twister e até então era só o que eu tinha E vi a necessidade de ter um carro, porque eu sempre curti carro Sentia muita falta de ter um carro baixo, de poder pôr uma roda Porque até então eu só tinha feito isso nos carros do meu pai Aí o meu primeiro carro, que foi quando eu troquei a twister, foi um Corsa hatch branco Coloquei umas rodinhas Aro 15 nele, rebaixei um pouquinho Depois desse Corsinha eu peguei uma Paraty G3 Que era sonho, sonho de moleque mesmo Esse daí, a Paraty sempre foi um carro que eu amejei bastante Continuei batalhando Que tem aquele ronco incomparável Aí cheguei no Passatão CC Para mim já era uma vitória E hoje eu estou aqui com um sonho maior do que eu pude imaginar É uma S7 full de opcionais Esse carro aqui, além de um motor top De uma tração nas quatro E um visual bem da hora Ele tem opcionais que em 2013 a gente nem imaginava que existia Por exemplo, o que na Vox a gente chama de ACC Que é o fato do carro frear sozinho Ele possui, então ele tem o que parece farol de milha aqui Na verdade são radares que detectam o carro da frente Para ele poder frear sozinho Medindo a distância do carro da frente Dentro do símbolo da Audi tem uma câmera Que é a câmera de visão noturna Então isso aí ajuda muito em pontos de pouca visibilidade Porque ele detecta calor Então caso um animal entre na pista Ou até mesmo um carro com uma lanterna apagada Você vai conseguir enxergar as partes quentes do carro Escapamento, pneu Aqui no para-brisa Ele tem uma câmera também Que hoje o pessoal chama de Line Assist Nos Volkswagen Ele lê a faixa para fazer curva sozinho Ele lê as placas para dar orientações para quem está pilotando Então ele é um carro assim Que não deve em opcional em nada Essa aqui foi a única S7 produzida Produzida na cor vermelha pela Audi E foi o carro que a Audi utilizou no salão do automóvel Para o lançamento da S7 Hoje quando eu olho para a minha garagem e vejo esse carro estacionado Ainda é até um pouquinho difícil de acreditar Olhando lá para trás a trajetória que eu fiz Eu não imaginava que eu chegaria aqui E não se resume a uma conquista pessoal O fato de você ver uma nave na tua garagem O fato de você pegar um carro do teu gosto e baixar Não se resume a uma conquista pessoal apenas Quando você para com um carro desse no farol Quando você cola com um carro desse no evento É muita coisa por trás que rola São amizades novas São mensagens positivas Até mesmo a inspiração que você passa Para as pessoas de chegarem numa conquista Que ela tem pessoal Então isso daqui é muito mais que lata Ao contrário do que muitos pensam Você não conhece isso? Eu vou teorton Tire sei Terminal 안녕 Tirei Eu vou te Justin Jovei las Tirei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri